Ei, ei, ei Tchá, tchá Tchá, tchá Odando a mão Odando a mão Jogos, joga os fuzil pro alto Tchá, tchá A, a tropa do mantém Tchá, tchá, tchá Essa porra é pra sentir bandido Ele já tá preparado Não é RJ, nós é o TEM Mantém, mantém, mantém Mantém, mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Mantém, mantém Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Ele já tá preparado Pega os fuzil pro alto A tropa do mantém Essa porra é passinho de bandido Ele já tá preparado No RJ nós é o trem Mantém 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 Mantém, 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 mantém Oi, 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 oi Gente, eles já o confusão na mão Eles já da 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 preparado Ele já tá preparado Voz xixi não vai mais se chamar aqui em Qualé Voz xixi vai se chamar o bravo